Tênis Braga Que esse amor é proibido, é caso perdido, é final de estrada E pra não me arrepender, o melhor pra mim é esquecer você Ninguém consegue entender que amo você acima de tudo Que sou capaz de sofrer, pra não te perder, eu enfrento o mundo Mas pra mim não interessa, não dou conversa, a opinião Quem sabe de mim sou eu, e o que já sofreu, o meu coração Ah, quem vai decidir se eu fico ou não, com esse amor sou eu Ah, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim sou eu Ah, quem vai decidir se eu fico ou não, com esse amor sou eu Ah, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim sou eu Ninguém consegue entender que amo você acima de tudo Que sou capaz de sofrer, pra não te perder, eu enfrento o mundo Mas pra mim não interessa, não dou conversa, a opinião Quem sabe de mim sou eu, e o que já sofreu, o meu coração Ah, quem vai descobrir se eu fico ou não, com esse amor sou eu Ah, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim sou eu Ah, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim sou eu Ah, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim sou eu E eu também sou eu também sou eu também sou eu também sou eu Estamos vivendo um caso proibido, por falta de amor engano Minha esposa pelo mesmo motivo ela trai o marido Ela encontra em mim o que não acha nele, eu encontro nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor, agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou docer pra ela encontrar outro alguém E ele que se vire e arrume outro amor Eu tenho com ela o que não tive antes Agora me sinto mal Muito mais amado Confesso que achei a felicidade Por essa mulher estou apaixonado Eu arrisco a vida por causa dela Não posso conter a força da paixão Esse amor pra mim foi como uma flecha Que acertou em cheio meu coração O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou docer pra ela encontrar outro alguém E ele que se vire e arrume outro amor E essa música vai toda especial A minha comadre do carmo da hora Meu compadre Gerson e toda galera da Cassandra Móveis Não me deixe aqui sozinho Não me jogue fora Não me abandone Não me mande embora Sabe que eu não vivo longe de você Liga ao menos pra saber Como eu estou passando Quebra esse silêncio Não sei até quando Eu vou ficar sonhando à espera de te ver Pare um pouco e pense o que aconteceu com a gente Não suporto mais te ver indiferente Eu acho que você nem quer saber de mim Pare um pouco e pense e diz o que eu fiz de errado Me sinto cada dia mais apaixonado Eu acho que esse sonho não chegou no fim Amor escuta o coração te chama Dentro do meu peito Não sei porque você não tenta dar um jeito Porque você não faz o que emoção te diz Amor escuta o coração te chama Dentro da saudade Não vê que sem você fiquei pela metade E volta de uma vez pra gente ser feliz Pare um pouco e pense o que aconteceu com a gente Não suporto mais te ver indiferente Eu acho que você nem quer saber de mim Pare um pouco e pense e diz o que eu fiz de errado Me sinto cada dia mais apaixonado Eu acho que esse sonho não chegou no fim Amor escuta o coração te chama Dentro do meu peito Não sei porque você não tenta dar um jeito Porque você não faz o que emoção te diz Amor escuta o coração te chama Dentro da saudade Não vê que sem você fiquei pela metade E volta de uma vez pra gente ser feliz Amor escuta o coração te chama Dentro do meu peito Não sei porque você não tenta dar um jeito Porque você não faz o que emoção te diz Não sei porque você não tenta dar um jeito Porque você não faz o que emoção te diz Amor escuta o coração te chama Dentro da saudade Não vê que sem você fiquei pela metade E volta de uma vez pra gente ser feliz 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 Legenda Adriana Zanotto